A licitação para as obras do projeto Lição de Vida em Ponta Grossa deve acontecer no dia 10 de setembro. Nesta sexta, o prefeito Marcelo Rangel assinou a lei que doa o terreno para que a Coapar, companhia habitacional do Paraná, possa executar o que foi planejado. O condomínio para terceira idade terá 40 casas e vai exigir um investimento de 5 milhões de reais por parte do governo do estado. Se tudo der certo, a obra será concluída no primeiro semestre do ano que vem. A construção desse projeto, um projeto inovador, vai demorar apenas seis meses. Então são 40 unidades nessa primeira fase que serão entregues em seis meses após o processo licitatório. Então realmente é um prazo bastante rápido porque a gente entende que as pessoas idosas elas têm toda a pressa do mundo para realizar o sonho da casa própria. E nesse caso aqui não é só a casa própria porque é um equipamento público com várias outras ações. A prefeitura tem um ambulatório lá dentro, segurança, tem atividades sociais justamente para que essas pessoas tenham toda a condição de um bem-estar nesse momento aí final de sua vida, para que elas tenham essa condição de ter um final de vida digno, que é o que a gente mais deseja. O projeto lição de vida não se resume às casas. Os moradores terão toda a segurança de um condomínio fechado, além de acompanhamento médico. Mas para viver aqui é preciso se encaixar no perfil construído pela Prolar, a companhia habitacional de Ponta Grossa. Inicialmente, enquadrar-se na renda bruta mensal de até três salários mínimos, casal sem filhos ou com filhos já economicamente ativos, viúvos, separados, solteiros, que estejam todos acima de 60 anos de idade. Como a procura é grande, a Coapar promete construir pelo menos mais um condomínio para a terceira idade, em Ponta Grossa. Ponta Grossa é uma cidade bastante grande e que a gente sabe que tem uma demanda enorme. Então, nesse primeiro momento, nós temos essa área indicada e a gente combinou com o prefeito, que ele indicando uma nova área, nós vamos buscar os recursos suficientes para atender mais 40 pessoas, visto que a gente imagina que tenha uma demanda bem maior, só hoje aqui nesse auditório, para atender todas essas pessoas. Então já fica o compromisso, mas isso logicamente dependendo da identificação de uma nova área e do início de um novo projeto. A Prefeitura de Ponta Grossa e a Prolar já estão providenciando uma outra área para este novo condomínio anunciado pela Coapar. Até o final do ano, vamos anunciar o segundo lição de vida. Então serão mais 40 casas, um total de 80 pessoas da melhor idade que terão à disposição esse local tão magnífico, tão bacana, tão maravilhoso para atendê-los. Então, estou muito feliz com o prefeito.